Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Conhecida desde Lupita em Rebelde, saiba quanto é a fortuna da atriz Maite Perrone. Eugênia Silva Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Então, a atriz Maite Perrone, conhecida por várias tramas exibidas pelo SBT, se tornou uma das rainhas de novelas mexicanas mais bem-sucedidas. Ela, por sua vez, viveu uma infância como qualquer outra. Foi para a escola e brincava com os amigos. Aos 18 anos, ela decidiu se aventurar em atuar. Depois que ela se formou na faculdade, ela se matriculou no Centro de Educação Artística. Ela planejou estudar por três anos, mas levou apenas dois para conseguir seu primeiro papel em uma novela. Sem imaginar que o papel de guarda-lupe, mais conhecida como Lupita Fernandes, mudaria sua vida. É isso mesmo. Maite se tornou uma das protagonistas mais bem-sucedidas da série juvenil rebelde de Pedro Damián. Desde então, ela passou a estrelar mais romances, como Cuidado com o Anjo, Meu Pecado, Triunfo do Amor, Catita Descielo, A Gata, Antes-Merta-Aquele-Tita e Papá-Toda-Madre. Maite Perrone construiu sua fortuna atuando em novelas, vendendo discos e se tornando a imagem de várias marcas. A atriz mexicana de 35 anos está entre as atrizes mais bem pagas da Televisa. A verdade é que até agora não há nenhum anúncio oficial da exata fortuna da artista. Os números que temos aqui são números reportados de diferentes meios de comunicação. Maite recebe um cheque mensal de cerca de 50 mil dólares quando está trabalhando em alguma telenovela, atualmente. Em 2014, a ex-RBD ganhou 48 mil dólares quando trabalhou em A Gata e ganha 25 mil dólares quando não trabalha, segundo o site Grandes Telenovelas. No ano seguinte, em 2015, a atriz começou a ganhar 53 mil por mês, segundo o site Blast News. Se a atriz decidisse atuar em romance seis meses por ano e aproveitar os outros seis meses de descanso, receberia um salário de 468 mil dólares por ano. Além disso, ela tem sua renda como cantora, que não é nada baixa. E aí, o que vocês acharam? Quem dera, não é pessoal? A gente ganhar tudo isso. Mas lutando e sonhando sem nunca desistir a gente consegue, não é pessoal? Então foi isso, se inscreva no nosso canal para mais novidades, quanto com o seu joinha, conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.